Vou trazer um alerta pra você aqui agora, porque quando a gente soube desse caso, a gente não acreditou que tinha acontecido de novo. Na semana passada, lembra que a gente relatou aqui que o menino de 5 anos saiu da escola sozinho, ninguém na escola viu, ninguém notou que o menino sumiu, e aí o menino chegou em casa sozinho. Lembra desse caso? O Fred Silveira trouxe a reportagem? Pois é, aconteceu de novo. Só que dessa vez foi um menino de 2 anos que saiu da escola sem ser visto pelos funcionários. Gente, 2 anos é um bebê. Ele foi encontrado por um adolescente de 13 anos no residencial Centerville, em Goiânia. A família da criança, com toda a razão, está indignada com a direção do colégio particular. Revana Oliveira, mostra como é que foi isso pra gente. Com 2 anos, Gael viveu uma aventura. As câmeras das casas do residencial Centerville, em Goiânia, gravaram o menino andando sozinho pelas ruas. Nesse ponto, encontra com o carro. O motorista parece falar para ele ir para a calçada. Em seguida, aparece o Pedro, de 13 anos, que foi essencial pra essa história ter um final feliz. Com o filho nos braços, a mãe se emociona. De ter achado meu filho, né? Porque quando eu cheguei pra buscar eles, ela me passou, a dona da escola me passou, que teve uma queda de energia, e o portão abriu, e meu filho foi como se tivesse ido na esquina, e ele já tivesse pegado dele, né? Com duas semanas estudando nessa escola, o menino saiu pelo portão, que supostamente teria ficado aberto durante uma queda de energia. Mas ninguém teria percebido a saída de Gael. Eu vi o desespero dela na hora, só que eu pensei assim, ah, acontece, ele deve ter só atravessado aqui e elas pegadas, né? Mas depois que eu vi o vídeo, que viu, tanto que ele estava perdido. E ela me falou que estava em reunião, que tinha um aqui, foi o prazo dela ir na cozinha, o Gael saiu. O Gael andou aproximadamente 200 metros da rua da escola, ele desceu por essa outra e estava subindo, sem direção. Até que felizmente, logo aqui à frente, ele encontrou o Pedro, que como a gente viu nas imagens, andava de bicicleta. Pedro, você achou muito estranho aquele menino sozinho, o que você falou pra ele na hora? Eu falei, Gael, vem aqui... ou Gael não, porque eu não sabia o nome dele, né? Aí eu falei, vem aqui, neném, vem. Aí ele não sabia falar nada, ele só apontava pra lá, mamãe. Aí eu peguei ele e fui lá pro bar lá. Aí eu deixei ele lá com a minha mãe lá, com o seu Pedro lá, que ele conhece muita gente aqui, sabe? Aí eu fui andar aí pra ver quem era o pai, aí todo carro que andava e eu parava ele. Ou seja, foram muitas tentativas pra tentar encontrar a família do Gael. O Pedro foi mais ou menos ali, ó, onde tá aquele carro prata ali, que é um morador aqui da rua, que conhece muita gente, não soube informações, colocaram essa informação também no grupo de moradores, mas até então também sem sucesso, né, Pedro? Como é que vocês chegaram a uma escola? Aí eu deixei ele lá e eu fui, aí eu procurei, aí eu fui ver a mulher ali, né? A sua vizinha, que tinha visto ele também aqui na rua. Aí eu perguntei pra ela, aí ela perguntou pra mim, bora lá na escola? Aí eu fui lá na escola com ela. Aí perguntou e o pessoal falou que não viu, nem sou menino de lá e se estranhando. Aí só depois de um tempo, quando vocês estavam vindo embora, que a funcionária da escola falou o quê? Aí ela viu, né, que acho que ela viu que o Gael não tava lá, aí ela veio correndo e fui lá buscar ele. Aí na hora que ela foi falar com ela, se estranha, ela foi embora. Depois que o filho foi encontrado, o pai foi em busca de explicações na escola, em seguida de imagens para tentar entender o que aconteceu. Até minha esposa, como ela ficou em choque quando soube da notícia, chegou lá e me contou, também fiquei em choque. Eu achei que tinha sido uma coisa básica, deve ter atravessado a rua e voltado. Aí eu conversei com a minha mãe, ela falou assim, filho, vai lá. A gente falou com o João Roberto, amigo de nós, vai lá e procura as imagens dos vizinhos, que às vezes os vizinhos têm câmara para poder saber. Aí eu fui vir aqui e saí batendo, porque como teve que ficar de energia, às vezes não foi só aqui na escola, né? Fui nos vizinhos daqui, de lá, fui em todos, fui na rua de baixo, ninguém, ninguém falou que teve que ficar de energia, ninguém teve nada, aí o pessoal da rua de baixo foi me fornecer as imagens. José Neto está indignado com a situação e se emociona só de pensar nos riscos que o menino correu. A gente sai para trabalhar, faz o sacrifício de pagar, a gente acha que é uma escola boa, por estar bem localizada, por ir no condomínio fechado, a gente pensa que é uma escola boa para poder deixar a nossa criança poder trabalhar tranquila, em paz. E acontece uma situação dessa, e como é que faz se o Gael não tivesse aparecido, se não tivesse achado o Gael uma pessoa boa, tivesse achado o Gael? Se fosse uma pessoa ruim, que pegasse e levasse, meu filho tem dois anos, como é que eu ia fazer? A família diz que vai processar a escola. Com a reportagem, tem o objetivo de que o caso sirva de alerta, para que outros assim não se repitam. Eu não desejo que pai nenhum passe, porque a gente está passando, porque minha esposa passou uma noite inteira, ela não comeu, não dormiu, eu não dormi, o Gael de madrugada, ele acordou, foi lá para a minha cama lá, ficou lá com a gente lá, aí dormiu, eu fiquei pensando, gente, se meu filho não tivesse aqui a hora dessa, o que eu ia fazer sem meu filho? Outros pais podem passar a mesma coisa que aconteceu comigo, e a gente não quer isso, né? A gente não quer. Pedro ganhou a admiração de todos no bairro, e um pequeno novo amigo, para quem ele se orgulha de ter feito o bem. Bom demais, né? Tadinho do menino, dois anos andar na rua, tadinho.